Já pensou em ganhar um bônus de 5 mil reais? Não, não é rifa. Aqui na Império Construtora você compra a sua casa e ganha um bônus de 5 mil reais em cima do valor do imóvel. Isso mesmo, é sua casa com desconto que só a Império Construtora pode oferecer. Mas olha, esse bônus é só até esse mês. Clique agora no link e faça sua simulação. Sua casa está cada vez mais perto de se tornar realidade.